Estejas à procura de fazer um exercício leve ou de bater os teus recordes pessoais, Running é talvez a atividade física com o maior número de praticantes em todo o mundo. Além dos inúmeros benefícios para a saúde, é também uma atividade acessível a todos. No entanto, é importante que te equipes de acordo com o tipo de corrida que vais realizar. Por isso, neste episódio do Sportzone Tips, a Sportzone e a Home Fitness desafiaram o maratonista João Catalão para te aconselhar sobre o tipo de calçado e de vestuário que deves escolher para o teu nível de prática. Começamos pelos praticantes iniciantes. Se estás a dar os primeiros passos no Running ou apenas aprecias uma prática leve de curtas distâncias, é importante que com temperaturas mais baixas te mantenhas agasalhado. E por isso, um bom par de leggings e um casaco por cima da tua t-shirt vão ajudar-te a manter a tua temperatura corporal. Quanto às sapatilhas, o João escolheu as Adidas Run Falcon 2.0, um modelo indicado para quem corre até 10 km num ritmo moderado constante. A sua durabilidade varia com o uso e a conservação, mas nunca vai além de um total de 400 km. O seu design permite que também sejam utilizadas no dia-a-dia. É de registrar um conforto garantido pela malha superior e a lingueta, a boa aderência ao solo e a proteção eficaz do calcanhar. Para os praticantes intermédios que mantêm um ritmo de corrida mais elevado, não é necessário tantas camadas de roupa e, por norma, uma t-shirt e uns calções ou leggings ditam a tendência da maioria. No calçado de gama intermédia, a escolha foi para as Adidas Supernova Plus, uma opção indicada para quem pretende algo mais técnico e responsivo. É um modelo para praticantes mais dedicados que corram 3 a 4 vezes por semana para distâncias entre os 10 e os 21 km e mais específico para treinos intervalados e sprints. São suaves na aterragem ao solo, a sua durabilidade ronda aos 600 km e incluem elementos refletores úteis para quem corre de noite. Na categoria avançada, a quantidade de tecido deve ser mínima para leveza e arrefecimento maximizados e no calçado, a recomendação do nosso atleta foram as chapatilhas Glycerin 19, da Brooks. É um modelo que garante muito conforto, estabilidade e durabilidade com o uso diário, indicado para percursos longos e para praticantes muito regulares, 5 a 6 vezes por semana, com volumes totais de 50 a 120 km e com aspirações a correr meias ou maratonas. A zona do antepé é suficientemente larga, evitando fricções nos dedos e a malha superior adapta-se muito bem ao pé. Da nossa parte é tudo, boas corridas e até ao próximo episódio do SportsZone Tips! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Agradecimentos por Querida Criança de Deus